Exatamente. Rolou a bola. Ô, fiquei sabendo, um parceiro meu, na hora que eu anunciei, a gente anunciou que era você, ele falou assim, chama ele de Tetinha. Era o seu apelido? Era Tetinha, ó. Por que você era que nem nós, assim? Não, não. Era só... Eu não posso revelar aqui, não. Tá bom. Porque senão vão me zoar mais ainda. Tá. Eu já imagino que... Mas, tipo, não, não é nada disso também, não. É um bagulho nada a ver. Eu vou falar, óbvio que eu vou falar. Mas, tipo, quando eu vou no perito, todo mundo me chama de Tetinha ou Teta. Tetinha ou Teta, mano. Mas por que você tem a Tetinha ou Teta? Não, não, não tem nada a ver. É tudo certo. É tipo, é porque minha cabeça aqui, tem dois caroços aqui, tá ligado? Ah, e parece uma Tetinha. Ó, ela aqui pra você ver. Ó, tem mesmo, hein? É o tuberante. Deixa eu pegar ela na cabeça. Já tomava na cabeça de Tetinha? Exato. Aí me chamava de Tetinha. Aí começava a me chamar, mano. Tetinha, Tetinha. Desde criança? Mas ninguém me chama de Gabriel lá no perito. Só Teta ou Tetinha. Meus amigos, só Teta ou Tetinha. Puta, e a galera deveria olhar pra seu peito pra ver se era isso. Não, é a da cabeça, galera. E eu nunca fui te falar o porquê, sabe? Falei aqui agora. Mas eu nunca fui te falar o porquê, mano. Quem foi que falou isso? Porra, o Niltinho, mano. Niltinho, na hora que eu não sei, falou, mano, pode chamar ele de Tetinha com o apelido dele. Caralho, ah, os moleques do perito. Claro, eu peguei. Mas eu nunca fui te falar o porquê. Transcrição e Legendas Pedro Negri